Ah, sua vagabunda, hein? Peguei no flagrante, não? Que belo papel está fazendo a senhora? Não é nada disso que você está pensando. Essa criança não tá com a cara. Você não vai embarrar a mão dela, não. Por quê? Você vai defender? Você não merece essa mulher. Ela é minha mulher. Era sua, era. Agora é minha. É minha. Sou muito homem. Eu sou cono, mas não sou manso, não. Eu acho que sim. Não é nem sua, não. É, 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 agora. Não, 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 não. Você vai me enfrentar, é? Poxa, peraí, compaí. Você tem coragem de me enfrentar, ele? Está pensando que eu sou o quê? Um chifrudo manso, é? Eu estou imaginando um chifrudo. Eu sou chifrudo mais manso, eu não sou, não, tá? Você é um chifrudo porque é... É o quê? Não, 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 não. Ela é minha mulher, ouviu? Era sua, era sua. Agora é minha. Agora é minha, isso eu não quero nem saber. Eu sou... Não, 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 não.